O Balanjeral noticia a poluição visual causada pelo excesso de cabos e fios nos postes das cidades. Em Governador Valadares, é muito comum encontrar alguns pendurados e embaraçando, na verdade, não embaraçando não, é como ele fala, esbarrando nas calçadas. Eu coloquei embaraçando aqui, né? De quem é a responsabilidade? Quem sabe, quem sabe? Só sabe, diretor? Pois é. Então você de casa aí que não sabe, você sabia que uma lei municipal determina que as empresas que instalam essa fiação, elas são responsáveis por retirar essa fiação quando não tem mais utilidade? Não, fica de pendurado, tem fibra ótica, pode cortar o pescoço da gente, cortar o pescoço do animal, derrubar um idoso. Então, vamos ver aqui a reportagem balança. Em Governador Valadares, é comum ver vários postes de energia elétrica com fios emaranhados, amarrados e soltos, por exemplo. Uma situação que, muitas das vezes, pode ocasionar um acidente ou curto-circuito. E quando se trata de energia elétrica, todo o cuidado é pouco. Um fio, quando está caído, você primeiro precisa saber se ele está energizado ou não. Se ele estiver energizado, ele é perigoso. Se ele não estiver energizado, ele é simplesmente um lixo. Ou seja, alguma coisa que for utilizado, parar de utilizar, aquilo ficou lá ocasionando uma poluição. Então, se você ver alguma coisa nesse sentido, você tem que tomar muito cuidado para saber se ele está energizado ou não. Se não tiver, qualquer pessoa pode ir lá e arrancar aquilo ali. Mas de quem é a responsabilidade? Se for a rede elétrica, a ACMIG é responsável quando há cabos partidos e postes abauroados, ou seja, danificados por algum impacto. Em caso de cabos telefônicos partidos ou no chão, a responsável pela manutenção ou retirada é a empresa de telefonia ou TV a cabo. Sobre a situação em alguns pontos, a ACMIG informa que existem resoluções que definem que a responsabilidade pela operação e manutenção da rede de telecomunicações é das respectivas empresas de telecomunicações. Sendo assim, elas são obrigadas pela regulação do setor e contrato com a ACMIG a realizarem a manutenção dos fios e retirarem os eventuais cabos caídos. Aqui na rua Jair Rodrigues Coelho, no bairro Vila Bretas, a situação não é muito diferente. A gente percebe que há alguns fios soltos por aqui, o que pode trazer risco para quem passa aqui no local. Mas por outro lado também, alguma empresa já esteve por aqui e cortou alguma fiação, mas só esqueceu de retirar da rua. Em 2021, a Câmara de Vereadores e Governador Valadares aprovou um projeto de lei que determina que as empresas que prestam algum tipo de serviço de instalação no município são responsáveis pela remoção de fios soltos ou em excesso na cidade. A medida ainda prevê que se a pessoa fizer a solicitação para a retirada do material e a empresa não remover em até cinco dias úteis, poderá ser multada. Na semana passada, uma operação da Polícia Civil foi a um depósito de recicláveis e apreendeu fios de cobre retirados da sinalização semafórica. Uma pessoa foi conduzida para a delegacia, prestou depoimento e em seguida foi liberada. Neste caso, o município fica responsável pela substituição e manutenção do patrimônio público. Cada instituição é responsável pela área de atuação. Energia, ACMIG, cabo de telecom ou TV a cabo, a operadora, rede de sinalização, o município. E cada qual, na sua responsabilidade, poderia cuidar da sua parte, do seu quadradinho. Lá na minha rua, por exemplo, tem um monte de negócio de fibra óptica pendurado lá. Parro afora. E você pode solicitar a retirada das fiações em excesso. Essa resposta você está dando para mim, né, diretor? Basta protocolar um requerimento na prefeitura. A empresa responsável pelo equipamento tem até cinco dias úteis para fazer a retirada. Ah, bom saber. Caso a solicitação não seja atendida, a empresa poderá ser multada. Mas deveria, já tem uma programação lá, né? Não estamos operando mais nesse lugar aqui. Vai lá e retira tudo que é nosso. Simples assim. Simples assim. Vamos lá. Tchau.